Boa noite, gente! Eu vou tentar aprender a olhar para vocês para a câmera, porque eu não consigo olhar para a câmera. Eu sou professora Caroline de Química A. Eu vou, por enquanto, sou só eu que vou dar todas as aulas de Química A para vocês. Sou professora de Química lá na sede Santa Felicidades, coordenadora dos alunos também. E vamos começar. Arrumei o cabelo, arrumei o caro para não ficar desgranhenta para vocês. Vamos começar nossa aulinha, então. Tem que mexer aqui e dar um trabalhinho. Então, Química A, a aula 1 é Matéria e Energia. E o que é matéria? O que é matéria? Olha só quem apareceu aqui para nos explicar o que é matéria, será? Ô professora, a matéria é matemática, né? Estou tirando o sarro do Vitor, que ele me fez essa pergunta. E não, Vitor, não é matemática. Eu sei que você gosta muito de matemática, mas no momento aqui, matéria para a gente é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume no espaço. Ou seja, desde o mínimo partícula menorzinha que ela seja, se ela tiver massa e ocupar um lugar no espaço, por menor que ele seja, ele é uma matéria. E a gente classifica ele como uma matéria. Ou seja, o que está em volta de vocês aí, provavelmente, a mesa de vocês é matéria composta de vários elementos diferentes. Caderno de vocês... Caderno é chiquinho e caro. Caderno de vocês também é feito de diversos elementos diferentes. Então, ele é feito de matéria e, inclusive, vocês passando ano que vem tomando banho de lama, são feitos de muitos tipos de elementos diferentes. É muita matéria dentro de uma pessoinha só. E o que a química tem a ver com a matéria? Em si, a química é a ciência que estuda a composição da matéria. Ou seja, os elementos que vão compor a matéria. Estuda também as transformações que ocorrem com a matéria, que a gente conhece como ações químicas. Então, todos os tipos de transformações... Física, estuda um pouquinho. Então, todos os tipos de transformações que ocorrem com a matéria, a gente vai estudar. E para que essas transformações ocorram, sempre vai ter uma energia envolvida. Então, por isso que sempre matéria e energia estão juntos. Para ocorrer algum tipo de transformação, a gente precisa que tenha uma energia envolvida. Se não existe energia, não vai ter transformação. Preciso do start. Por exemplo, a vossa pessoa aqui que vos fala um dia tentou ser radical e fazer atividades físicas. Para eu conseguir fazer atividade física, que no caso não deu muito certo, eu preciso do que? Eu preciso de energia para os meus... Agora entra a parte da biologia. Para todo o meu corpo trabalhar e fornecer energia suficiente para realizar todas as sinapses lá dentro. E eu ter energia para fazer uma atividade física, eu preciso do que? Eu preciso encher minha barriguinha. Então, isso sempre vai estar relacionado. Vocês vão ver, obviamente, mais lá na biologia sobre isso, que a gente precisa se alimentar para ter energia. Então, qualquer coisa que você pega do dia a dia de vocês, para que aconteça uma ação, a gente precisa da energia. No caso da química, a nossa ação é a transformação da matéria. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um gifzinho de um sol em constante explosão, que ele está em constante explosão. Ou seja, o sol é uma bola, parece uma bola, que está em constante explosão e lá tem gás de hélio e hidrogênio. Ou seja, existe uma energia muito, muito alta envolvida e matéria envolvida. Então, desde lá do mais longe, que não é tão longe assim, que tem coisas muito mais longe, tem energia envolvida. Desde o nosso cérebro tem as sinapses dos neurônios. O que que são? São energias que estão correndo reações químicas para fazer a gente pensar, para fazer a gente realizar movimentos, ações. Até a nossa sanguinha transportando oxigênio para o nosso corpo, para a gente conseguir respirar e sobreviver. Está acontecendo um monte de reação química. Tem que ter energia para isso acontecer também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A química é só fazer bomba? Não. A química é só fazer droga? Nada bem. Aí quando vem aquelas propagandas lindas, maravilhosas. Esse produto não contém química. É. A composição está cheia de produtos químicos aí dentro. Se alguém falar para vocês que não contém química, você fala, esse recipiente está cheio de vácuo então. Porque até o ar é química. O que que eu quero dizer a minha... Minha... Como é que eu posso dizer? A minha propagação da palavra da química hoje é dizer isso. Que química não... Normalmente a gente reporta coisas ruins. Como bomba, droga, essas coisas. E não é isso. Química está na gente. A gente é um pacotinho cheio de reações químicas. Tudo que envolve a gente é química. A gente vive química a todo momento. Beleza? Palavra dada. Vamos continuar. Minha água. Então a matéria existem as propriedades que a gente consegue classificar a matéria. Existem as propriedades gerais. Propriedades gerais é o que? Que é geral. Qualquer tipo de matéria pode ter. Então o que que qualquer matéria pode ter? Não. Que deve ter. Massa. Então se eu consigo pesar ele vai ter massa. Por menor que ele seja. Mesmo que a gente não consiga enxergar ele vai ter uma massa. Extensão. Ele vai ter uma medida. Por menor que ele seja. Às vezes tem algumas coisas que ainda não conseguem medir. Mas muitas partículas pequenininhas já são possíveis de serem medidas. Então toda matéria tem que ter uma extensão. Então se eu pegar desde um elétron eu consigo ver o tamanho dele. Até meu travesseiro por exemplo eu consigo medir meu travesseiro. E ele vai ter uma massa também. E o elétron vai ter a massa dele também. Falta volume ali eu acho. Tem que ter volume. Volume também é uma propriedade geral da matéria. Impenetrabilidade. O que que é impenetrabilidade? Já ouviram falar que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? É exatamente isso. Eu não consigo fazer com que minhas mãos ocupem o mesmo espaço. Você vai falar. Ah professora. Mas minha mão ocupa o lugar no espaço do ar. Na verdade tem o deslocamento do ar para que minha mão esteja aqui. Meio confuso né. Mas é isso mesmo. O ar não vai ocupar o mesmo espaço que a minha mão. Essa parte que está aqui é só minha mão. Não tem ar não tem nada. Só minha mão. Divisibilidade. Então a gente vai ver mais para frente sobre o conceito de átomos. Tudo a gente consegue dividir. Cortar em partes. Dividir até o menor pedacinho possível. Então toda matéria é divisível. Por mais que seja difícil a gente dividir a gente consegue dividir. Compressibilidade. Compressibilidade o próprio nome diz. É o ato da gente conseguir comprimir ele. Então qualquer matéria. Por mais difícil que seja. A gente consegue comprimir uma matéria. Beleza? E o último é elasticidade. Já ouviram falar no tal da resiliência? É basicamente a mesma coisa. Resiliência ela veio da... O nome em si veio da ciência dos materiais. Que é o que? É o ato de eu conseguir deformar e esse objeto voltar ao estado inicial. A elasticidade é isso. Eu conseguir deformar e voltar ele ao estado inicial também. Que eu posso pegar o exemplo para você. Ah, tem um... Um resto de um rolo. Eu consigo comprimir e ele volta ao estado original. Essa é elasticidade. Qualquer composto. Por mais que não pareça. Tem elasticidade. Qualquer matéria. Outras propriedades da matéria. Existem as propriedades funcionais da matéria. A gente vai trabalhar mais para frente sobre funções. Isso entra na química mesmo. Que a gente vai ver lá em química C. Com o professor Machado. As funções orgânicas. Então, aí tem uma série de funções orgânicas. Então, propriedades funcionais. Se ele é um álcool. Se ele é uma acetona. Se ele é um ácido carboxílico. E aí vai um ODI, um éster. E dentro da inorgânica, que é a nossa frente aqui. Química A. A gente vai ver ácido, base, sais e óxidos. Beleza? São essas quatro funções. Aí a gente vai para propriedades específicas da matéria. Saímos das propriedades gerais. Das funcionais. Agora a gente entra nas específicas. Por que esse nome é específica? Desenha? Porque é específica da matéria. Ou seja, eu consigo definir minha matéria a partir dessas propriedades. As propriedades físicas. A gente vai entender porque que é físico. São aquelas que mais aparecem. São essas três aqui. Vou voltar. Temperatura. É temperatura. Temperatura ou ponto de fusão. Temperatura de ebulição e fusão. O ponto de fusão e ebulição. O que que é? Por exemplo, se pegar a água. Se ela for pura. A aula dois a gente vai explicar o que é pura e o que é mistura. Se a água for pura. A temperatura para ele mudar de sólido. O gelinho que está lá no congelador da casinha de vocês. Para líquido. É sempre zero graus Celsius. E é só a água que vai apresentar esse ponto de fusão. Não vai ter outro elemento ou substância pura que vai apresentar o mesmo ponto de fusão. Se eu pego essa mesma aguinha que está líquida. E evaporo. Quando vocês vão fazer o café de vocês. Que sai fumacinha lá do bule. Fumacinha ou água gasosa. É a temperatura de ebulição. Ou ponto de ebulição. Ou seja, está mudando de estado físico. E o da água sempre 100 graus Celsius. E isso a uma atmosfera. Aqui ele bule a menos porque a gente não está a uma atmosfera. Mas isso se tiver nas condições normais de temperatura e pressão. Então o da água sempre vai ser 100 graus Celsius. Se eu pegar por exemplo o álcool. O álcool ebule a 70 graus Celsius. Então são propriedades que eu consigo identificar a substância que eu estou falando ali. Outra coisa é a densidade. Aí tem uma torre de densidade que o pessoal cria entre substâncias que não se misturam. E daí dá para ver como olha a diferença. Eu não sei o que tem ali, mas tem várias substâncias diferentes. E eu consigo separar elas por diferença de densidade. Por quê? Cada substância tem uma densidade diferente uma da outra. O que é densidade eu já vou falar mais para frente com vocês. Então densidade também é uma propriedade que eu consigo especificar minha matéria. O outro que vocês vão ver lá na química B é solubilidade. Aqui eu coloquei os coeficientes solubilidade. Mas solubilidade também me indica que substância que eu estou tratando. Cada um dá para ver ali no graficozinho. Cada um tem um gráfico diferente. Por quê? São compostos diferentes e eles vão ter comportamentos diferentes. Então solubilidade também é uma propriedade física da matéria e específica. Propriedade física é uma propriedade específica. Tem as propriedades organolépticas. Que são específicas, mas não são tão específicas assim. Eu já vou dar um exemplo. Organolépticas são os nossos cinco sentidos. Então são propriedades que eu consigo perceber com um dos meus cinco sentidos. Seja ele audição, olfato, paladar, tato e visão. Por exemplo, se eu pego um sólido branco. Não são todos os componentes do mundo que são brancos. Tem muitos, mas não são todos. Então por isso que ele é específico, entendeu? Por isso que ele é específico, mas não é tão específico assim. Se falar do sal e do açúcar, os dois são brancos. Então eu não consigo identificar. Eu precisaria de mais uma propriedade para conseguir distinguir entre as duas. Beleza? Então organolépticas é o que eu consigo identificar com a visão. Por exemplo, o exemplo que eu dei. Eu poderia usar outra organoléptica para diferenciar as duas. Se eu tenho certeza que é sal ou açúcar, eu posso usar meu paladar para identificar. Agora se eu não sei se é sal ou açúcar, não coloca na boca. Na química é a ciência que a gente brinca de cozinhar, mas a gente não pode experimentar. Tá bom? O que é a densidade? A densidade, ela vai relacionar a massa com o volume da minha matéria. Então é basicamente uma divisão de massa de volume. Existem as unidades dela, que normalmente é grama por litro. Aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês de três bolinhas. Se eu colocar essas três bolinhas num recipiente com água, no número 1 essa bolinha tem a densidade maior que a água. Na número 2 ela tem como se fosse a mesma densidade da água e na 3 ela tem a densidade menor que a da água. Eu falei que a 1 era menor é maior, tá? Se afunda é porque é mais denso. Se boia é porque é menos denso. Tem exercícios de vestibular e daí depois eu vou falar melhor na parte de exercícios com vocês. Que ele joga uma partícula lá dentro de uma proveta. Essa representação desse desenho que é uma vidraria que a gente chama de proveta. Ele não sabe o volume desse objeto que ele jogou lá dentro. Mas a proveta ela é graduada. Então a gente mede o volume que havia antes de jogar o objeto e o volume que ficou depois. O volume do objeto vai ser o deslocamento que a água sofreu. Beleza? Segunda-feira eu trabalho melhor isso daí. Eu trago um exercício para explicar bem. E daí a massa eu consigo medir a massa do objeto com uma balança. Estados físicos da matéria. Antes de falar de propriedades químicas. Que a gente já vai falar. Vamos falar sobre esse que tem mais a ver com as propriedades físicas. Estados físicos da matéria. Acho que vocês já estão saturados de ver. Mas a gente vai repetir mais um pouquinho. A gente tem três estados físicos padrão. Digamos assim. Lá na química C. C não. Perdão. Na química B. Vocês vão ver as dispersões. Que tem gel. Aeroções. Que são. Como se fosse um intermediário entre estados físicos. Então a gente tem sólido, líquido e gasoso. Quando ele está no estado sólido. Perdão. As minhas molequinhas. Elas estão bem compactazinhas. Bem grudadinhas. É como se elas estivessem com muito frio mesmo. Quando a gente está com frio. A gente fica bem. Bem paradinho né. Nosso estado de entropia que a gente fala. É o menor possível. Já no líquido. Essas molequinhas de água. Elas estão em um grau de agitação maior. Porque eu tenho mais energia ali. Então quando a gente fala de matéria e energia. Uma sempre está relacionada com a outra. Do sólido para o líquido. Já houve um aumento de energia. Por isso que elas estão mais agitadinhas. Já no estado gasoso. Essas moléculas estão bem loucas. Bem vibrantes lá. É um estado de entropia muito alto. Tem muita energia envolvida. Ou seja. Quando eu vou mudar de estado sólido para o líquido. Que a gente chama de fusão. Quando eu mudo de sólido para líquido. Eu tenho que fornecer energia. Beleza? Ele precisa absorver energia. Que vocês vão ver lá na química B. Que a gente chama de um processo endotérmico. Onde ele absorve energia. De líquido para gasoso. Ele está em um estado mais paradinho. Para um mais vibrante. E ele também precisa absorver energia. Que a gente chama de ebulição. Então para ocorrer a ebulição. Também precisa absorver energia. Quando a gente tem o estado gasoso para o estado líquido. Que a gente tem dois nomes. Ou condensação ou liquefação. O que vai acontecer? Eu estou em um estado de agitação muito grande. E preciso passar para um estado de agitação menor. Então ele tem que perder energia. Que a gente chama lá de processo exotérmico. Que é onde ele vai perder energia. Então perdeu energia. Virou líquido. Eu acho que eu voltei. Quando eu tenho líquido para sólido. Mesma coisa. Eu tenho um estado de energia maior. E quero passar para uma menor. Então preciso perder energia. Que é o que a gente chama de solidificação. É o mais fácil de lembrar. Então. Sólido para líquido fusão. Líquido para gasoso e ebulição. Professora. Já ouvi falar em calefação e evaporação. Os três tem diferença? Tem. É um termo mais técnico. Em si a mesma coisa. Só vai diferenciar no tempo que esse processo acontece. Ebulição. É a água ebulindo lá na chaleira de vocês. Quando ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Ela vira gasoso. A evaporação é a roupa lá no varal. Que vai demorar. 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 Porque eu preciso que o sol bata ali. As moléculas vão se batendo e vão se desprendendo. Elas não vão chegar talvez a temperatura de ebulição. Mas elas vão se batendo. Lá. Que elas tem um estado de vibração. E vão se desprendendo e virando gás. Então evaporação é o processo mais lento. E calefação é o processo mais rápido. Alguém já brincou? Por favor não brinque. Se pegar o ferro de passar roupa. Deixar bem quente. Ou a panela frigideira bem quente. E jogar uma gota d'água lá. Aquele negócio faz psss. Não é isso? O que acontece? Então é que ocorre a mudança de estado físico instantaneamente. Então essa é a diferença entre os três. Evaporação, ebulição e calefação. Voltando aqui. Opa. Voltando para a aula no slide. Tem a mudança de estado físico do sólido para o gasoso direto. Que a gente chama de sublimação. Então o pessoal gosta muito daquele gelo seco. O que que é o gelo seco? O gelo seco não é água. Tá? É CO2 que está no estado gasoso. Gasoso não, perdão. Estado sólido. Então a gente congela o CO2, baixa muito a temperatura até que ele fique sólido. E quando ele vai transformar, quando eu dou energia para ele, ele passa direto para o estado gasoso. Ele não passa pelo estado líquido. Então ele sai do estado sólido e vai para o estado gasoso instantaneamente. Por isso que dá aquele efeito bonito de vapor. Beleza? Contrário acontece também? Acontece também. Muito mais difícil, mas acontece. Que a gente vai chamar... Antigamente a gente chamava de sublimação também. Hoje em dia a gente está chamando de resublimação só para diferenciar. Beleza? Voltando para a nossa propriedade específica da matéria. Outra propriedade específica é a propriedade química. Propriedades químicas em si o que são? São as reações químicas. Elas vão me dizer se algo está acontecendo ou não, se eu consigo identificar. Aí tem um gifizinho mostrando uma reação que ele vai precipitar uma substância. Então se eu sei mais ou menos o que tem ali, eu desconfio que tenha algo. Falar, ah, pode ser que tenha tal substância. Eu sei que essa substância, se eu reagir com tal coisa, vai formar um sólido amarelo. Se eu coloco essa tal coisa lá e seguir um sólido amarelo, eu consegui identificar essa minha substância. Por isso que são propriedades específicas, tá? Aí a gente vai para transformações da matéria. Não muda muita coisa. Eu vou pedir desculpa que a apostila está meio defasada nessa parte aí. A aula está bem... me perdoem. É... transformações físicas, o que que vai ser? A matéria vai sofrer a transformação, mas ela não vai se alterar. Ela vai continuar sendo quem ela é. Por exemplo, a água congelada quando passa para a água líquida. Então, a água sólida, a água líquida. Ela mudou do estado sólido para o líquido, porém, ela continua sendo água. Ela não deixou de ser água. Já a transformação química, a matéria sofre uma transformação e se altera. Ela se transforma em outra substância. Ela se transforma em outra matéria, mas uma substância vai se transformar em outra substância. Que é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui daqui a pouquinho, peraí. Deixa eu voltar aqui na gente. Vou dar o exemplo. Então, por exemplo, vou pegar um papel. Uma folha de papel higiênico. Se eu amasso meu papel higiênico, eu fiz uma transformação física de amassá-la. Ela deixou de ser grandona e virou um pedaço de papel pequenininho. Ela deixou de ser papel? Não deixou de ser papel. Ela só deixou de ser um papel reto, plano, para virar uma bolinha de papel. Beleza? Outro exemplo agora, só que de transformação química. Vou pegar fogo. Ai, Jesus, vou queimar minha mão. Se eu ponho fogo no papel. Ai! Se eu ponho fogo no meu papel, eu já queimo outro de volta. Ele queimou muito rápido. Deixa eu pegar o que restou do papel aqui. Então, a gente tinha o papelzinho assim, buritinho. Taquei fogo nele. Fiz uma combustão. E ele se transformou. Ficou preto. Ou seja, a mudança de cor e a redução dele, no caso. A mudança de cor já me indica que aconteceu uma transformação química ali. Não é porque eu pintei o papel. É porque eu fiz uma reação química ali. Beleza? Ele deixou de ser papel? Deixou. A celulose, que é a base do papel, obviamente tem outras coisas. Mas a celulose, que é a base do papel, ela é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando eu queimo ele, eu estou fornecendo oxigênio para o meu papel. Ela vai fazer a reação. Então, o calor da combustão vai ser a energia para que essa reação aconteça. E vai me fornecer CO2. Que vocês não conseguem ver, mas dá para sentir o selinho. Vai liberar CO2. No caso ali do nosso papel, foi uma combustão incompleta. O que é preto ali é só carbono puro. Que a gente chama de carbono ou carvão. Carvão em si é só carbono, tá? E vai liberar também água. Então, aquele... O carbono e oxigênio que tinha na celulose vai formar CO2. Um pouco do carbono vai continuar ali na forma de carvão. E um tanto de oxigênio e hidrogênio vai se desprender da celulose na forma de água em vapor. Beleza? Deu para entender certinho essas transformações? Acho que é bem tranquilinho, né galera? Eu espero que vocês gostem da aula. Eu queria muito, 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 muito estar dando a aula pertinho de vocês. Se eu falarem mais, eu vou começar a chorar. Espero que a aula tenha sido boa, que vocês tenham entendido. E segunda-feira, lanço exercícios. E no caso, vai ter que tirar dúvidas antes, né? Sempre antes da dúvida vai ser antes. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me fazer nos finais de semana. Beleza? Beijo. Até.